Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, veio de novo. Eu não bote de novo esse jungle, caralho, caiu. Peraí, não tem muito o que fazer. Só, só, né? Cês tão em 4, cara, tá querendo cantar vantagem ainda. Não, a gente tá 3x3 aí. 3x3 o caramba, o jungle tá indo do lado, cê não tá vendo o jungle do teu lado, não? O Rafa tava lá atrás. Peguei o grandão aqui, ó. Cês tava no 3x2 na outra cantando vantagem? Os caras levam pro coração. Estar é hermoso, estar é hermoso, estar é hermoso. Não, tá doido, os caras levam pro coração. É, todo mundo mimia aqui. Ou nada. Pega esse decido é horrível. Acho que alguém morreu, hein? Eu tô level 6 ainda, cara. Acho que 4 pessoas morreram e perderam dread pro decido é horrível. O que a gente perdeu foi por um absol. E assim, não viu minha flechona passando ali em cima de todo mundo, não? É isso. Em mim não pegou. Eu morri por um absol só. Caraca. Cê morreu por sua falta de habilidade, cara. Hum, também. Pega o neutro aqui, Zé. Opa! Tem um absol aí, tá? Puta bicho chato. Eu tô flechado por dia. Me bateram aqui, Sarah. Porra, e vocês... Ah, eu não fodeu. Vocês não batem no bagulho. Caralho, eu não sei. Vocês que não batem no bagulho, cara. Eu vou estar no top perdendo. Meu Deus do céu. Agora eu entendi o que vocês estão perdendo. Meu Deus, velho. Caralho. Agora eu entendi o que vocês perdem. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, cara. É muito meme, mano. Eu vou pressar. Não quero ir com foda. Ô, Gilad. Cê deu umas flechadas aí. Cê acerta essa jungle aqui, mano. Tô vendo. Tô vendo. Tem um lugar meio maluco entrando na minha jungle. Não sei lá porquê. Não. Eu tava lá, né? Eu não pegava qualquer coisa. Porque tá foda. Meu time não faz nada. Pô. O que é o ninja que ficou batendo rota com os bichos lá? Gente. Mas era só fazer. Cê viu que ele começou a ser porrado. Ficou quietinho, o moz. Oi? Eles são péssimos. Ele fez uma jungle. Mostrando de ult. Mano, a gente treina. Tempo pra caralho. Cês tão fazendo isso. A gente tá no meme, mano. Tô vendo, amigo. Não, não deu tempo que eu ia na ult. Caralho. Não sei nem porquê que você vai atirar. Comente, se você quiser eu abato meus corpos. Ah, velho. Não precisa. Eles tão tudo matando ali. A pessoa ainda perdeu, né? Não, ele não tinha como roubar do Drollodon, cara. A gente tinha que virar nos caras, tá ligado? É o jungle de vocês? Óbvio. É só o jungle de vocês. Ah, tá. Ele chegou dez na primeira coisa? Morre, desgraçado. Você também? Gente, eu vou ter que parar daqui porque meu interfone tá tocando. A mente me deixou sozinho aqui. Cadê a mente? Eu tô baseada. Volta. Vai salvar o top. O que é? Fala de novo. Estacado o cacete. Você foi angulado no flash, babaca. Ah, acertou uma flecha só. Acertei duas. Uma. 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 Tá sendo desviado. Ó nosso time troll. Ai, meu irmão ali esqueceu a chave. Eu tava segurando o rock ali. Não. A flecha. É o que você merece aqui. Outro lado mais corbelinho. Dei, mais uma, mano. Ai, carai. Sai, 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 sai. Ah, ultou. Você também? Eu sei. Ai, carai. Mas eu não tenho você. Eu não tenho você. Eu não tenho você. É porque eu tava atrás. Cara, vocês lutaram antes do Dread acontecer coisa mesmo. A gente tá brincando. Não, antes dos hábitos. Antes dos hábitos. Antes dos hábitos. O Dread já tava aí. O Dread já tava aí. Mano, meu Dragonite tá usando Outrage, cara. Pelo amor. Eu usei só pra matar o Blacko mesmo. Tá pra fazer. Quatro mortos. Bora. Ai, carai. Tem uma flecha. Mais toque que meu pau. Não. Doido. Vai fora. Ai, quase que eu pego, cara. Quase que eu pego. É quietinho aí, tá lá. Não. Tá lá, maldito. Receba. Só ganho o Tado. Só ganho o Tado. Receba. Só ganho o Tado. As meninas que eu tenho que ouvir. Se garante na ult que ele não ganha no X1. Fiquei golaço. Ah, tá lá. Ai, cê morreu. Vai, Seven. Vai, Seven. Vai. Vai, Sarah. Eu confio. Eu confio, Sarah. É meme. Meme é meu Dragonite no top, cara. A gente perdeu por causa dele. Chega aí, Seven. Vamos brincar um pouquinho. Olha o bicho fazer uma abelha dele. Ai, cara. Tem um desse doi aqui. Não, Seven. Quero brincar, mas não. Morreu. Ele ainda morreu. Puto, o Grêmio já vai morrer. Vai daí, Moss. O Moss que te chegou. Esse doi tá quase 15. Obrigada pelo follow. Soltar o bot. Tá chegando uns bicho brutos ali. Um bicho que voa. O Dragonite é o trade no top. Sai dessa outra aqui. Ah, velho tinha flechado, irmão. Tá bem. Tá bom. Morto. O Dragonite é muito meme, gente. Não, o Dragonite, pelo amor, cara. Ele tá fazendo quest. De novo, Morto Seven. Tá fazendo quest. Só pode, cara. Não é possível, não. Não é possível, não. E aí, Kai, tudo bom? E eu contra lixada, pois... Gente, eu fiquei parada aqui uns tempinhos e vocês não viraram. A gente tava na frente. Não é questão de ter virado. É questão do meu Dragonite de Outrage, cara. Né? Nossa, o Dragonite de Outrage, a gente trovou o final, velho. Meu Deus, cara. Ele não foi pro objetivo. A gente tava lutando 5x4 toda hora. Eu acho que eu vou dar até like pra ele, que ele merece o Dragonite de Outrage. Tirando o Zap e a Macei geral, nem vem. Tava aquecendo. É, não é isso, cara. É sombrio.